E aí pessoal, Fernando aqui e hoje a gente vai falar sobre Gear Fear. O que é o Gear Fear afinal? O Gear Fear é o medo de usar aquele equipamento ou aquela arma que, por qualquer seja o motivo, parece muito importante pra você, a ponto de ficar no seu stash pra sempre. O maior problema do Gear Fear é que parece que ele tá te ajudando a fazer escolhas melhores, mas na verdade ele tá atrapalhando e muito o seu jogo. Bom, eu não posso tirar o seu Gear Fear, mas eu posso te dar alguns motivos pra você pensar a respeito quando for escolher o seu loadout pra próxima raid. Vamos lá? Motivo número 1. Equipamentos não duram tanto assim. Se você viu meu vídeo de blindagens, você sabe que à medida que um colete ou um capacete vai perdendo a durabilidade, ele também perde as características de proteção que ele tinha no início. Então um colete classe 6 pode virar muito bem um colete classe 2, entre aspas, depois de muito tempo de uso. Logo, se você tem um colete e você tá guardando ele há muito tempo, ou você usou ele uma ou duas vezes, não vale a pena manter esse cara no stash, porque ele já não é mais tão importante assim. Se você precisa fazer uma missão difícil que envolve matar PMCs, matar um boss, vai lá e usa o seu colete. Ele não vai durar tanto assim depois dessa raid, mesmo que você consiga sair com sucesso. Então usa o seu colete, tenta fazer a missão o mais rápido que você puder. Motivo número 2. Equipamentos são ajudantes, não seu jogo principal. Eu até entendo se você quiser ir só com o mamosinho em shortline pra fazer a missão dos drones do Peacekeeper. Mas se você precisa matar um boss, por exemplo, como eu disse no primeiro motivo, vai com um loadout que você tenha uma chance de vencer. E com um loadout ruim, só pra pensar que não vai perder muito dinheiro caso você não mate o boss, é perder tempo, porque o boss já é difícil. Ele foi feito pra ser difícil. Logo, se você vai com um equipamento em desvantagem, você vai tornar a sua tarefa muito mais difícil e a longo prazo você vai ou se frustrar, ou você vai acabar gastando mais dinheiro do que gastaria se fosse uma vez muito bem equipado. Então, se a sua missão requer um equipamento bom, leve um equipamento bom. Motivo número 3. Você joga diferente quando tem Gear Fear e decide usar o seu equipamento que você guardou há tanto tempo. Geralmente, quem tem Gear Fear não é um player tão agressivo. Eles jogam de maneira mais stealth, ou eles jogam mais defensivamente ou passivamente, se você quiser chamar assim. Eles vão em busca da missão, tomam o seu tempo, esperam os outros PMCs fazerem a rotação, pra conseguirem fazer em paz a missão do início ao fim, sem perder os seus itens. Quando eles finalmente usam aquele equipamento que eles guardaram há tanto tempo, geralmente o que você tem é a sensação de que você precisa fazer valer a pena aquele equipamento. E você sai do seu jogo principal, você se torna mais agressivo. E quando você sai do seu jogo principal, você acaba jogando mal, porque você não está acostumado a atacar alguns ângulos, ou a forçar uma entrada que você geralmente não força normalmente. E o que vai acontecer é que você vai morrer de um jeito mais fácil, de um tiro que você não viu, e vai ser muito frustrante perder o equipamento que você guardou por tanto tempo. Então, quando você não tem o Gear Fear, se você deixar disso e lembrar que o equipamento é só uma coisa que te dá uma chance a mais de vencer, um tempo a mais de sobrevivência, no caso de proteções, ou um tempo a menos pra matar alguém, no caso de uma arma, você começa a jogar o seu jogo. Seja ele defensivo ou agressivo. Você pode jogar do jeito que você quiser, mas lembre de não mudar o seu jogo se o seu equipamento for bom. Porque o que você joga ou faz de melhor com equipamento ruim, vai ficar ainda melhor com um bom equipamento. Motivo número 4. O mercado. E aqui eu falo também não só de equipamentos como capacetes, coletes e armas, como também itens que você encontra em grade, como ledex e placas de vídeo. Quando começa um novo wipe, esses itens são todos muito caros, porque eles são raros e nem todo mundo tem. Ao longo do tempo, esses itens vão perdendo valor no mercado. Então, placas de vídeo que começam valendo quase 600 mil, chegam perto do próximo wipe valendo 200, 90 mil às vezes. E isso funciona também com coletes, capacetes e armas. Eles ficam muito baratos perto do evento de pre-wipe. Ou seja, se você guarda esses equipamentos, você perde a chance ou de vender eles por um bom valor, ou de usar eles para as missões que você precisava fazer lá no início. Quando chega no pre-wipe, esse equipamento que você guardou por todo esse tempo, vale tão pouco quanto qualquer outro equipamento que você poderia comprar. Então não vale a pena guardar esses itens esperando o momento do pre-wipe, o fim do mundo, para usar o melhor equipamento possível. Usa na hora que você precisa usar, e quando chegar o pre-wipe vai ser tudo barato e você vai ter o dinheiro para comprar. E último motivo, mas não menos importante, o wipe. Porque o Tarkov ainda é um jogo beta. Ou seja, de tempos em tempos, os desenvolvedores fazem os wipes, que são uma varredura total de todas as contas de todos os jogadores, onde todo mundo volta para o nível 1 e tem que começar todas as missões do zero. Eles perdem todos os itens, todos os skills, todo o level e a reputação que eles têm com os traders. Ou seja, não vale a pena guardar algo que você considera precioso, porque daqui a alguns meses, mesmo que você não use, você vai perder. Se você guarda um item e não usa ele, você já perdeu. Porque no wipe você vai acabar perdendo ele de qualquer maneira. Então põe esse item para o jogo, faz ele ajudar nas suas raids, faz ele ajudar nas suas missões. Perde o Gear Fear, porque é a melhor coisa que pode acontecer contigo. O Tarkov dá e o Tarkov tira equipamentos o tempo todo. Então se você perdeu hoje, não se preocupe tanto, você vai vencer amanhã. O wipe também é um pensamento reconfortante, no sentido de que se você sabe que você vai perder tudo daqui a alguns meses, e todo mundo vai perder tudo daqui a alguns meses, o que te impede de ir lá naquele mapa que você tem medo e explorar ele ao máximo, tentar buscar o PVP e melhorar o seu jogo ao máximo, testar armas, testar coletes, não tem nada te impedindo de usar as suas coisas, porque no fim das contas elas não vão durar. Então quando você for se preparar para a próxima raid, lembre da sua missão ou do seu objetivo naquela raid e use o equipamento adequado para aquela missão ou objetivo, independente do quão caro ou do quão raro ele possa ser. Aproveite o jogo ao máximo que você puder e aproveite as suas chances também. O seu stash agradece. Se serve como um último argumento, é muito bom voltar de uma raid e não ter que ficar brincando de Lego para fazer as coisas caberem porque você guardou tudo o que você podia e o que não podia no seu stash. Se você usar os seus equipamentos, sempre vai ter um espaço para você guardar o que você ganhou. Se você quer saber mais sobre Escape from Tarkov, assiste minha playlist de Bootcamp aqui. Se você gostou do vídeo e quiser saber quando vai ter mais, então dá um like e se inscreve no canal. Eu agradeço de verdade quem fizer. Se não, eu espero que vocês tenham pelo menos aprendido alguma coisa e que se divirtam no Tarkov. Até! Tarkov